Educação financeira para você não fazer besteira. No resumo bem, o espírito da coisa da educação financeira, que é, por exemplo, buscar um bem-estar. E que eu sempre acrescento, que seja sustentável. Bem-estar hoje e no futuro também. E se a gente acrescentar a psicologia econômica, é também procurar desenviesar um pouco a nossa percepção, a nossa avaliação das alternativas. Quer dizer, não respondermos de forma automática com os vieses que a gente estuda na psicologia econômica, nas ciências comportamentais, porque muitas vezes eles levam a gente aos erros sistemáticos, que são aqueles erros previsíveis. Então, educação financeira junto com psicologia econômica vira uma ferramenta muito mais poderosa. E é isso que a gente está propondo. Comece a procurar a hashtag, em letra maiúscula, P-E-E-F, psicologia econômica e educação financeira. Porque, depois da última turma, que foi online, do curso Educação Financeira com Psicologia Econômica, começamos a ter algumas ideias interessantes de fazer um trabalho em rede. Quer dizer, bom, a essa altura já são muitos alunos que fizeram o meu curso de psicologia econômica e os mais recentes, Arquitetura de Escolha e Educação Financeira também. Então, com essa turma, e muita gente que estuda psicologia econômica, também atua com educação financeira. Então, esse movimento em rede é para a gente reforçar, fazer ações coordenadas. Por exemplo, neste mês, nós vamos atacar um tópico da educação financeira, reserva financeira, reserva de emergência. Porque, a cada mês, a gente vai pegar um tema e mandar bala. Fiquem atentos, procurem a hashtag e procurem a bolinha amarela com o símbolo da psicologia, que é uma espécie de um tridente, e embaixo, psicologia econômica. Todo mundo que fez os meus cursos começa a se identificar com esse adesivo, com esse símbolo, a bolinha amarela, com psicologia econômica, para poder até mesmo encontrar os pares e começar a surgir aí parcerias muito interessantes, como já está começando a acontecer, fazer lives, postagens, a gente reforça o trabalho um do outro. Isso que é legal, porque a gente sabe que nada nessa vida a gente faz em isolamento. Uma andorinha sozinha não faz verão? Educação financeira individual não leva muito longe também. Então, esta coluna é para convidar vocês a acompanhar toda essa movimentação em torno deste tema inicial, reserva de emergência, que a gente pode até pensar, numa hora dessas, que está todo mundo com dinheiro curto. Pois é, a gente sabe que quem tinha reserva de emergência está passando pela pandemia de um jeito, e quem não tinha está passando de outro jeito muito sofrido. A pandemia acaba sendo uma espécie de educador financeiro pelador. Então, pode ser sim o momento de parar para pensar, porque para muita gente o consumo diminuiu, pegue isso que está sobrando e comece a investir já. Não, já não. Primeiro, você pensa com cuidado, procura profissionais, se for o caso, para orientar nas suas aplicações, nos seus investimentos, mas aproveite se as suas contas deram uma remanejada tal, que agora está sobrando, você tem uma pequena margem, ou uma grande margem, melhor ainda, para fazer os seus investimentos. Para quem está com a corda no pescoço, porque o negócio teve que fechar, perdeu o emprego, teve redução na renda de alguma forma, faz o que? Olha, não é tão descabido pensar em quanto você corre atrás, porque as contas não estão fechando, ainda assim, você começar a guardar o troco, o dinheiro que puder, para sentir que você tem a condição de guardar dinheiro, começar a fazer investimentos que podem ser bem pequenininhos no primeiro momento, mas para você já ir acostumando com essa vibe e cultivando o hábito. e talvez até ir se inspirando para conseguir se recolocar profissionalmente e poder, então, construir com mais facilidade a sua reserva de emergência, reserva de paz, colchão de segurança, o nome que você preferir dar. A gente acabou de ter esse grande susto, que não acabou ainda, mas o impacto, há poucos meses, de que coisas inimagináveis podem acontecer. E quando coisas inimagináveis podem acontecer, é melhor você ter uma grana com a qual você pode contar, mesmo que dê a maior pena de usar. Aí é a nossa aversão à perda gritando. Vejam quantas coisas a gente pode pensar sobre o tema da reserva de emergência. Se você buscar na hashtag PEF, você vai encontrar mais informações. Busque sempre a bolinha amarela psicologia econômica, porque são pessoas que procuram juntar a educação financeira, o olhar psicológico também. Estão todos convidados para acompanhar.